Na plateia, os pais e familiares aplaudiam a cada momento as performances feitas pelas crianças e adolescentes que participam do projeto Arte e Música, da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. A apresentação ao público foi no shopping center da cidade. Este ano, o tema foi Chapeuzinho Vermelho, o Mundo Encantado das Princesas Disney. O objetivo é despertar em todas as jovens, adolescentes e crianças a princesa que existe nelas. A corajosa, a valente, a inteligente, a guerreira, todas elas. O projeto também aposta na acessibilidade e na abertura de oportunidades para as pessoas de todas as idades. A pequena Deusuíta Bandeira é uma delas. Eu fico feliz, a família toda fica feliz com a evolução dela. Atualmente, o projeto Arte e Música atende 160 crianças, adolescentes e adultos aqui na zona urbana de Caxias e mais 40 pessoas em São João do Soter. Eu estou muito feliz, muito emocionada nesse momento porque foram dias intensos de lutas. Aqui eu quero agradecer a Prefeitura Municipal de Caxias, a Oficina do Corte e Costura. O projeto Arte e Música funciona em Caxias, no Centro Educacional São Francisco de Assis, no bairro Serema e no Espaço Cultural da Coab. Ao longo do espetáculo, as meninas demonstraram o que aprenderam e algumas delas já pensam até mesmo em seguir carreira profissional no balé. É um sonho tipo realizado, porque eu nunca saberia que eu ia chegar longe. Assim, eu gosto muito de lançar. Minhas amigas, elas fazem balé. Aí, eu me inspirei a fazer balé. É muito legal, porque a gente aprende muitas coisas. No próximo dia 20 de dezembro, eles também vão se apresentar no palco do Natal Iluminado, no Centro de Cultura. Minhas amigas, elas fazem balé. Minhas amigas, elas fazem balé.